Música Eu vou falar aqui com o Sr. Nen Que ele é o chefe aqui da cozinha Dessa festa do Divino aqui em São Luís do Paretinga Sr. Nen, estamos vendo aqui uma movimentação grande O tradicional café da manhã Como é que é esse café? Que hora que começou esse café aqui hoje? Ah, esse café é tradicional de todo ano De manhã cedo o café com paçoca E esse café a gente vem em madrugada Para seis horas o café está pronto Está pronto, porque senão a turma chega E o café não está pronto ainda Como é que é feita essa paçoca, Sr. Nen? Essa paçoca tem dois tipos de paçoca Tem a de carne e de amendoim A de carne é A carne cozida, frita E depois batida com farinha E a de amendoim, amendoim torrado Com farinha também, socada Quantos quilos de paçoca mais ou menos Vocês já fizeram aqui? Ah, só uns dois mil quilos Cafézinho está aí, né? Para o pessoal acompanhar Quantos litros de café vai nessa brincadeira toda? Uns 500 litros De café Então esse café vai até que horas aqui hoje? Como é que vai ser essa movimentação toda aí? Ah, vai até, enquanto tiver gênero vai indo Até ali para as 10, 11 horas E como é que é a equipe do senhor aqui? Quantas pessoas trabalham junto com o senhor aqui? Ah, nem imagino Porque uma hora tem 50 Uma hora tem 60 Uma hora tem 20 Então é bastante gênero Mas não fica tudo junto E é o trabalho, o vara à noite Para no outro dia começar cedo de novo E o pessoal chegar e já ter tudo pronto Um vai embora mais cedo O dia vem mais cedo O outro vai mais tarde Vem mais tarde E vai revezando para aguentar Senão não aguenta Faz tempo que o senhor vem aqui nessa paçoquinha aqui? Como pegar essa paçoca de manhã aqui? Tradicional? Todo ano eu venho É? É E é bom? Vale a pena levantar cedo Para vir comer uma paçoca E tomar um cafezinho aqui no mercado? Vale É? Vale a pena sim Ah, então tá bom Tá bom Vou o café da manhã para o senhor Obrigado A senhora está toda enfeitada aqui Com medalhinha do divino Né? A senhora é Como é que a senhora vê essa festa? Como é que a senhora vê esse café da manhã? Faz parte de uma tradição aqui? Faz parte de uma tradição, né? E vai mais de 30 anos que eu venho Todo ano que a família do meu marido é daqui Então eu não perco um ano Essa aqui é a paçoca de carne Essa é a paçoquinha de carne, então? São duas paçocas, né? Uma de amendoim torrado e essa de carne Você quer experimentar? Vamos experimentar aqui então Experimenta que é muito bom Pode ir? Com certeza, você vai gostar Com cafezinho é muito bom Hum, é uma paçoquinha boa mesmo É bom A senhora já pegou aí um acervo então aí pra levar, né? É que tem todas as pessoas dentro da família, né? Tem mais gente na fila Tem meu tio, minha prima Então a gente já E tem mais gente em casa, né? Porque eles não levantam cedo, né? Nós acordamos 5h30 pra vir tomar o café O estoque tá garantido Tá garantido, pra semana, né? Aí a gente faz a festa Seu Zaliano, o senhor gosta da festinha aqui também? Agora Gosto Vem comer uma paçoquinha toda vez, aí? Todo ano? Ah, todo ano Todo ano? É, todo ano Você acha pra causa O lugar melhor do comer caldo aqui pra Terra Devina? Não tem outro lugar A pretenda que foi muito boa É o Zazara tudo pra fazer escola A Terra Devina como é um mês só De fazer tudo isso Depois de um mês em dia Já retira tudo Aqui é o lugar melhor que existe E não tem outro lugar pra construir Não tem outro lugar pra construir, mas Cafézinho então e paçoca pra todo mundo Ou a vontade Pode ver que o pessoal tá pegando Sem... Sem... Sem miséria Sem miséria Gostei É isso mesmo E vocês também Toma um cafezinho com a gente É mesmo Cafezinho abençoado Divino É... Eita nóis Música Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.